Compramos a Asa 4, pessoal. A gente tem que upar isso daqui logo. Vamos colocar no máximo. Montaria é uma das mais raras que tem. O Rainbow Stallion veio. Meu Deus, veio. Conseguimos o Rainbow Stallion. Fala, pessoal. Beleza? Dean na área com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez um vídeo muito, muito da hora. A gente conseguiu uma progressão incrível. A gente conseguiu a Rainbow Stallion, que é a montaria ali do Pegasus alado. E a gente conseguiu. Ela é a última montaria que tem liberada pra gente ter agora. É a montaria com a maior move speed que eu já vi nesse jogo, 27%. A skill dela é incrível. Ela dá deadly hit rate, 20%. É coisa demais. E conseguimos também a Asa 4. Tudo nesse vídeo aqui, pessoal. Então, juntei aqui muito recurso, gastei, farmei, coloquei dinheiro, fiz de tudo. Juntei aqui pra fazer num dia só pra gente conseguir ver junto esse progresso. Então, fica comigo até o final. E, pessoal, vamos juntos fazer aqui mil inscritos nesse canal. Eu conto muito com a ajuda de vocês. Tá sendo incrível esse momento de criar conteúdo pro YouTube. Conteúdo que agrega pra vocês. Então, eu tô muito feliz com isso. E conto com a ajuda de vocês, pessoal. Se inscreve aqui. Façam parte da nossa comunidade. Deixa nos seus comentários aqui que eu respondo todos os comentários. Fechou? Então, fica comigo até o final e bora pro vídeo. Aqui, eu já tinha gasto 570 desses trevos, né? Dos tickets aqui. Chamando de 10 em 10. Tentando tirar alguma coisa interessante aqui no evento. Já fiz 570 pulls. E, cara... É complicado tirar o Rainbow Stallion. Realmente, ele precisa aqui de 1300 pulls pra garantir. Isso equivale aí a 1 milhão e 300 mil diamantes. Então, é coisa pra caramba. Tá? Então, juntei o máximo que eu pude. Gastei junto. Com o que eu gastei, já tô quase pegando a Asa 4. E a gente vai junto aqui terminar de gastar esses tickets da loteria pra conseguir comprar a Asa 4. E, finalmente, consegui os 16 mil pontos necessários pra comprar a Asa. E, cara, sem mais delongas, é isso que a gente vai fazer agora. Bom, tô preparado. Vamos comprar essa Asa 4. Cara, 16 mil pontos. Foi. Boa. Compramos. Compramos a Asa 4, pessoal. Poucas pessoas têm. Aqui no servidor, ninguém tem ainda. No cross-server. Acho que eu fui o primeiro também do cross-server. E, cara, que emoção. Meu Deus. Vamos lá. A gente tem que upar isso daqui logo. Vamos colocar no máximo. Quero colocar essa Asa no máximo o quanto antes. E vamos aproveitar aqui o poder da edição e acelerar essa parte. É o speedrun de deixar a Asa no nível máximo. Mas, tamo junto. E, pessoal, infelizmente, vocês não vão acreditar. Não. Não foi material suficiente pra deixar a Asa no máximo. Não acredito nisso, cara. Acontece. Acontece. É só farmar. Faltou pouco. Se eu não me engano, ela termina no 175. Então, faltaram poucos levels. E, agora, a parte do ADD. Ele vai de 5 em 5. Fácil demais. E, pessoal, só pra lembrar vocês que eu ainda vou comprar mais coisas aqui nesse evento. Tem as frutas lá que dão Attack Speed e Critical Rate também. Então, cara, já já eu tô comprando essas frutas. Fiquem comigo até o final. E, agora, a gente ainda vai gastar uma Legendary Deal of Luck. Então, é a joia de luck do acessório. Eu vou colocar ele no patch. E vou explicar pra vocês um pouquinho dessa minha decisão. Eu tô com os dois anéis ali ainda sem o luck. Mas, eu vou optar por colocar no patch. Os anéis, eles são muito mais defensivos, tá? E o colar, ele é muito mais ofensivo. Enquanto que o patch, ele fica no meio a meio. Ele te traz alguns stats de ataque, né? Com Fatal Damage. E te traz alguns stats de defesa, como a resistência ao dano fatal. Já o colar, ele é completamente voltado pro ataque. Ele te dá até aumento de Hit Rate, aumento de dano. Aumento de dano total, inclusive. Enquanto que os anéis, eles fazem o extremo oposto. Já a parte da defesa. Onde você reduz a chance de você tomar um dano fatal. Reduz o dano fatal. E o dano total que você toma em 10%. O patch já fica ali no meio a meio. Ele, ao mesmo tempo que ele aumenta o seu dano fatal. E o seu dano total. Ele ainda te dá uma resistência, né? Aumenta a sua chance de resistir a um dano fatal. E é aqui que eu vou. Mais 150 mil de poder pra mim. Faltam só os dois anéis agora. Vamos lá. Bora. E agora, segunda parte mais esperada do vídeo. A gente vai gastar aqui todos os meus recursos. Vamos gastar todos os trevos. Todos os diamantes. Vamos gastar tudo. Vamos vender até as panelas de casa. Vamos conseguir essa montaria. Hoje, nesse vídeo. Então, vamos comigo. Bora. Mas antes... Pessoal, eu primeiramente quero trazer pra atenção de vocês uma coisa. Eu tô muito feliz com o canal. Quando esse vídeo foi gravado, eu tinha 150 inscritos. Eu já tô com quase 300 agora. E, cara, isso tem sido incrível. Ter recebido tanto feedback positivo de vocês. Tanto comentários, dúvidas, palavras de incentivo. E é uma batalha tremenda você conseguir chegar nos seus primeiros mil inscritos. Eu tô acompanhando cada um de vocês quando se inscreve aqui no meu canal. Eu fico muito feliz mesmo. E, cara, dá essa força aí pra gente. Pra gente continuar com esse conteúdo bacana. Tô contando com vocês, pessoal. Pessoal, vamos comprar as frutas aqui, então. O momento é chegado, né? Vamos comprar aqui as frutas. Olha só. Gale Crux, que dá 600 de ataque. Olha o ataque, tá? O resto nem me interessa tanto. 600 de ataque. E ataque speed de 3 a 7. Vamos pegar essa fruta. E, claro, mais 30 mil diamantes. Isso significa mais 30 tiros no evento, né? E aqui, mais uma Gale Fruit. E uma Berserker Fruit. Caro, viu? Essa daqui é cara pra comprar. Aqui, desbloqueamos aqui essa parte do evento. Não recomendo que você foque nisso. Isso daqui não vale nada. Isso daqui, mais 20 tiros. 4K. É ok se você já vai gastar. Beleza. Aqui também, Total Recharge. Bem caro. Não vale a pena. Não me interessa essa asa. Vou acabar usando ela agora pra... E para a minha. Tá? Mas você nunca foca nisso daqui. Isso daqui acontece se você for recarregar de qualquer forma. Se não, não se importe com isso. Temos aqui Daily Recharge. Então, já vamos pegar aqui, ó. Os diamantes. 2 mil mais 4. Que são 10 mil. 16 mil. 24. 34. 44 mil diamantes. Pegamos. Com isso, a gente pode... Podemos usar as frutas aqui já, né? Vamos aqui. Eu quero sair daqui. Quero ir pra Devias. Tá com um ambientezinho aqui de neve. Vai dar sorte pra gente. Vamos... Vamos usar as frutas aqui. Olha só. Vou usar uma fruta aqui de Attack Speed primeiro. Aqui é garantido, tá? 9 mil de HP. 6 simples de ataque, 300 de defesa. Ele tem os limites aqui. Mas o importante mesmo é o limite de Attack Speed. Por enquanto, meu Attack Speed tá em 307. E vamos aqui, vamos torcer pra Attack Speed vir pra 17. E nós... E nós... Tem logo o Max Roll. Cara, isso é sorte, hein? E vamos usar mais uma. Vamos torcer pra ir pra 24, que já é bem próximo do máximo aqui. 23. Que excelente. Excelente. Tá? Attack Speed subiu demais. A gente teve um Max Roll e um Roll de 6, né? Então, são 13 de Attack Speed a mais aqui. 307 por 320. E agora... A Braba aqui. Aqui, o principal mesmo é o Critical Rate. Né? São duas coisas que são sorteadas aqui. O Critical Rate e o Critical Damage. Ataque é bem alto, mas é garantido. Né? HP bem alto, garantido. Defesa também. E aqui, cara... Esse Critical Rate, ele é bem... Bem importante. Porque... É um dos status mais difíceis de você ter. É a resistência ao Critical Rate. Então, acaba que esse aqui é o dano que pega todo mundo, né? Esse dano aqui... É o mais... É o mais forte mesmo pra você ter. E você... Dificilmente você consegue aumentar muito isso daqui. É só no Cash mesmo. Então, vamos ver aqui se a gente consegue chegar ao máximo aqui... Um Roll máximo pra 14% de Critical Rate. E... 62% de Critical Damage pra os dois Max Roll. Vamos lá, pessoal. Tô preparado. 14, 62... Foi. Né? Mais ou menos, né? Bom, aqui foi um Roll médio. E aqui foi um Roll médio. Tá bom. Aqui veio 3% de Critical Rate. Aqui veio 11% de Critical Damage bônus. Beleza. Cara, no geral, ainda acaba que valeu a pena. Se você tem isso aqui pra gastar, vale a pena pra caramba. Mas não é muito comum, né? Você vê as pessoas comprando isso. O que mais temos aqui. A gente ganhou mais duas aqui de frutas, né? A nossa agilidade, acho que já tá quase no máximo aqui, né? Dá uma olhada. Não é essa fruta. É esta. Até 1.200. Eu tenho duas frutas da 80. Eu vou abrir as duas em agilidade. Eu já tô acima aqui da agilidade. Tá acima da energia. Ainda não bugou o Attack Speed, tá? É assim pra Elfa. Eu vou colocar agora mais duas frutas em agilidade. E vamos torcer pra continuar. Sem quebrar meu Attack Speed. Vamos lá. Quero chegar no máximo, hein? 1.200 aqui. A primeira. Ainda há esperança. Não foi dessa vez, mas tá bom. Ainda chegou a aumentar 1 de Attack Speed. Não quebrou o Attack Speed. Mas já estamos no limite aqui. Não vou gastar outra fruta de agilidade agora enquanto não chegar no R4. Não vou desperdiçar. Vai ficar aqui mesmo. Tem outras coisas pra upar, né? Se a gente for olhar aqui... O Strength. Eu não usei frutas ainda. Não sei se eu já usei frutas aqui. Já. Usei uma fruta de força. Dá pra ver pelos status de ataque aqui, né? Mas olha só. Eu uso 1.500 de força. Dá pra me dar mais Hit Rate. Porque senão, pessoas com agilidade muito alta, muita defesa, esquiva, eu acabo tirando Miss, tá? Então é importante pra uma Elfa aí pra... Pra qualquer um que fizer build de energia, você tem que ter um pouco de Strength pra você poder acertar... acertar o Hit. Aqui, a Stamina, ela é bem interessante pra atirar defesa. Defesa e HP. Skill Damage Resistance. Isso é bem importante. Mas é o último status que a gente upa. A gente sempre vai focar no resto. Primeiro. Aqui, a Stamina, a gente só vai upar com frutas mesmo. Se sobrar frutas, depois tiver tudo no limite, aí você gasta com a fruta com Stamina. O limite aqui, máximo de 1.200 de status é muita coisa, né? E aqui, a energia também tá em quase mil. Tá ótimo. Bastante Stamina aqui que eu tenho. Podemos aqui evoluir a Asa, né? Vai aumentar aqui em 1.2% o Damage Up Damage Reduction. E em 220, a defesa. E mais 440 de ataque. Vamos ver quanto de poder isso aqui vai me dar. 43 mil. Tá ok. Umpamos a Asa. Temos mais um pouquinho de Insert pra upar. Uma de Off-Life. Aqui, podemos upar a Asa. Level 180 é o máximo. Caramba, eu pensava que ia até uns 250. Que sorte, chegamos no máximo. Finalmente. Finalmente, a Asa tá maximizada, cara. Tanto de ADB, quanto de Encantamento. Quantos Draws eu tenho? Deixa eu ver. Tô com 500 mil diamantes aqui. Aqui, acaba que eu vou ter 720 mais 500, 1.220. Ainda é capaz que ainda falte diamantes, viu? O tanto que eu tô gastando aqui é incapaz que ainda falte. Mas a esperança ainda existe da gente pegar a montaria antes do 1.300, né? A chance aqui dela vir é 1.300. Vamos começar aqui devagarzinho. O que que é isso? Já veio o Vibranium. Já veio o Vibranium. Então, veio no 690. Então, só no 1.150 agora vem outro Vibranium. Até o 1.140, na verdade. Antes disso, a chance. 1.140. Vamos ver se vem mais um, né? Aqui, nada. E acabamos os nossos Draws por Trevo. Acredito que eu não tenho mais nenhum nem no banco. Então, agora é na base do diamante. No Brute Force aqui. Vamos lá. Não me pergunte. Bora. Opa, veio a Draw of Luck. Terminou aqui tudo. Ainda estamos na busca da montaria, né? 800 tiros. Faltam 500 ainda pra montaria. E aqui na torcida pra pegar antes, cara. Eu acho que eu nunca vi alguém pegar essa montaria antes dos 1.300. Então, por isso que eu tô na expectativa aqui, porque vai me faltar diamante. Essa é a parte dura. 900. Faltam quantos diamantes? Tenho mais 325 tiros. Vamos até o 1.000 agora. Ok. E aqui. Mais uma. Beleza. Chegamos no 1.000. 1.000 tiros. Ainda faltam 300 tiros ali pra montaria. Dá pra ir mais 200 até. Vamos ir até mais 100. Até o 1.100. Vamos ver se a gente consegue dar essa sorte. Meu Deus. Meu Deus. Haja diamantes aqui pra gastar nisso, viu? Só mais 20. Ok. Nada ainda. E agora, pelos nossos cálculos, dentre os próximos 40 vai vir mais um Vibranium. Aí é nele que a gente para, deve se importar com o Vibranium. Não vou atrás de mais uma Vibranium. Ok. Veio. Caixinha do Vibranium. Vamos até o 1.200 aqui. Vamos até o 1.200. Mais 10. Caramba. Complicado. Complicado. Só mais 100 aqui pra pegar a montaria. E pegar 200 desse. E aí a gente confirma aqui mais um nível do passe. A gente ganha a caixinha. E a gente escolhe ou 20.000 diamantes ou 24 tiros. Tá? Como eu tô usando os tiros, vale mais a pena. Acaba dando um valor de 4.000 diamantes a mais. Então, mais 10. Nada. Mais 10. Puxa, ele deu um brilho aqui atrás. Mas não era nada. Mais 10. Veio. Meu Deus. Veio. Conseguimos. Conseguimos o Rainbow Stadium. 1.500 de ataque. A maior move speed do jogo. 27%. E a skill da montaria. No PVP. Quando o seu personagem é atacado. E o dano absorvido pelo shield atinge 15% do seu HP máximo. Ele explode esse shield. E dá 100% de skill damage a 3 players ao seu redor. E de quebra ainda mais 20% de deadly hit rate. 20% de deadly hit rate. Vamos equipar. Vamos equipar. Vamos equipar esse bicho aqui, cara. Quanto. Quanto que ele me dá de poder. Eu tô aqui a 25.000 de poder. Do 48 mil. E deadly hit rate, né? Que ele dá. Deadly hit rate. Tô em 44.4%. Ele dá 20%. Então não sei se vai pra 64.4%. Ou se eu vou pra 60%. Então vamos equipar. 94 mil de poder. Deadly hit rate. 44% ainda. Já tá aqui, será? Deadly strike. Tá aqui. O que que é isso? Um item laranja. A gente tem alguns itens pra comprar aqui, né? Nessa vault. Cara, fruta é difícil de farmar. Eu vou pegar todas. Vamos comprar as quatro aqui, então. Vamos abrir aqui os itens laranja. Mount saddle. Vamos equipá-lo. Olha só. Nenhum equipamento. Chegamos aqui nos 48 milhões. E agora você pode imaginar que independente da montaria, né? Por exemplo, mais uma montaria branca. Ela vai receber os mesmos equipamentos, né? Então eu posso colocar aqui. Nossa, excelente os status nisso daqui. Ataque 1306. O que é demais. E 4 fixos que temos já. De 2 mil, eu acho. Esse daqui, ó. Esse item. Mount Gear Proof Choice. Ele aparece. Você só ganha ele quando você atinge isso daqui. Daily Recharge. 149 dólares. Ele tá aqui. E aí você escolhe se você quer um equipamento de montaria ou uma fruta que aumenta o seu skill damage ou que aumenta a sua resistência skill damage. Tá? É bem forte essa fruta. Mas eu ainda preciso dos itens dourados. Dos itens laranjas de montaria. Vamos abrir esses dois. É isso aí, pessoal. Agora é o momento de equipar a nossa montaria nova. Eu vou acelerar tudo aqui pra vocês por 5 segundos. Mas no final eu vou mostrar quanto poder esse equipamento me deu. só por ter a montaria e colocar o equipamento nela. E chegamos à conclusão. 1.2 milhões de poder só dos equipamentos na montaria. Independente da montaria, seja ela qual for, colocando os equipamentos, menos 1.2 milhões. Então vale a pena ter o máximo de montarias possíveis. Quando eu terminar de comprar lá o Fenrir, mais 1 milhão na montaria pra mim. Um monte de ataque, etc. Pessoal, pra finalizar, vamos gastar essa joia luck. Último item do set básico com luck. Mais 91 mil de poder. E a gente fica por aqui. Se inscreve aqui no meu canal e deixa o like que ajuda muito nesse começo, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho